O Estúdio A, a semente dele começou na minha casa. Coloquei uma barra no meu quarto e comecei a dar aula pras minhas amigas. E aquele entra e sai de mulher, sem horário, eu saia do meu trabalho correndo. Não parou de ser tão importante o outro trabalho e comecei a ficar querendo mais e mais. Então a partir daí me deu vontade de eu atingir mais pessoas, dar aula pra mais gente. E aí surgiu o estúdio. Quando eu falo que a dança trabalha alto-stima é verdade porque ela te dá muitos frutos. O que você investe na dança ela te traz em triplo porque você se transforma. Você passa a se ver de uma forma mais feliz, mais livre. Então é uma dança que eu digo que é muito feminista também. Não precisa estar sarada, estar magrinha. O clima aqui é ótimo. A gente tem essa filosofia de não ter um corpo eleito. Todo mundo que vem pra cá vai aprender a técnica e vai se divertir. E aqui é uma delícia trabalhar assim. É super leve. Eu adoro.